Ver estrelas, se comparado aos dias de hoje, ver estrelas era uma expressão até bem limitada na virada do século XIX para o século XX. Sim, porque até o começo do século XX, todo o universo, pelo menos no conceito das pessoas, era restrito às estrelas nebulosas da esfera celeste, ou seja, nós podemos ver no nosso céu, os casais românticos observando as estrelinhas, mas é impressionante como essa capacidade de ver estrelas que estão em outras galáxias, de ver para além da nossa galáxia, evoluiu nesses pouco mais de 100 anos, pouco mais de últimos 100 anos. Eu converso sobre essas e outras curiosidades na parceria oficial que temos com o Observatório Nacional, conversas com José Eduardo Telles, pesquisador da área de Astrofísica Extragaláctica do Observatório Nacional. Professor José Eduardo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês. É verdade. Foi somente com a elaboração de novos métodos de determinação de distância que nós pudemos observar galáxias além da nossa própria galáxia. Isso começou no século XX, no final da década de XX, por um astrônomo americano, Edwin Rabin, que descobriu uma relação que hoje nós chamamos de lei de Rabin, entre a velocidade que as galáxias estão se afastando da gente e a distância dessas galáxias. Então, ele utilizou um método de determinação de distância descoberto por um astrônomo americano no começo da década de X, que é o método de determinar o período de pulsação de uma estrela que tem uma relação com a sua distância. Então, ele utilizou esse método para determinar a distância a algumas nebulosas que nós achávamos que era, que eles achavam que era, discutia-se muito um grande debate se eram da nossa própria galáxia ou se eram mais distantes da nossa galáxia. Então, o Hubble, ele pôde utilizar esse método para descobrir que, por exemplo, a Andrômeda, que é a galáxia grande mais próxima de nós, além da nossa, está a uma distância além do tamanho da nossa própria galáxia. Na verdade, a gente sabe que a Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz de nós, enquanto a nossa galáxia tem um tamanho de 100 mil anos-luz somente. Impressionante também são as estimativas em relação ao número de estrelas. No céu, as estrelas que nós observamos são de nossa galáxia, como nós já dissemos, e o senhor também reforçou. Pois bem, só a nossa galáxia tem, estimada aproximadamente, 100 bilhões de estrelas. E aí, o universo tem uma estimativa de 100 bilhões de galáxias. Realmente, são números contundentes. E o senhor falava ainda há pouco sobre afastamento das galáxias. Como assim? Explique isso para a gente. É. No começo do século XX, notou-se, através da luz das galáxias que observamos, que, na verdade, aquelas nebulosas todas estavam se afastando da gente, através do espectro dessas galáxias. A gente notou que, eles notaram que todas essas nebulosas estavam se afastando da gente. Então, isso era uma consequência justamente da expansão do próprio universo. Daí que Hubble utilizou essa velocidade medida pelo afastamento das galáxias e relacionou com as distâncias. Então, Hubble criou, a partir dessa medida do afastamento das galáxias, uma relação com distâncias. Daí, surgiu, na verdade, a astronomia extragaláctica, justamente porque pôde utilizar essas distâncias extragalácticas e notar que o universo, na verdade, está em expansão. Então, a consequência disso é que, se você retroceder no tempo, você vai ter um momento em que o universo tenha tido um começo, que é o chamado Big Bang, onde a origem do universo é uma origem térmica, um universo muito quente e muito denso. A consequência de que as galáxias estão todas se afastando uma das outras e de nós é justamente que o espaço entre elas está, na verdade, crescendo. Não é bem que as galáxias estão se afastando. É o espaço entre elas está crescendo, devido à expansão do próprio universo. Então, isso explica, pode explicar em muito a origem de tudo, né? Como as galáxias vão e as estrelas vão se formando e como o universo está em permanente expansão. Seria essa uma expressão correta ou não? Sim, o universo está em permanente expansão. Quer dizer, como você disse, dessa origem térmica, o Big Bang, você tinha nesse momento mais primordial a criação de umas um pouquinho mais... Quando o universo tinha mais ou menos 300 mil anos, a gente tinha 400 mil anos, a gente já começa a observar a consequência da origem do universo, que é a radiação clônica de fundo, que hoje permeia todo o universo e é muito fria, tem uma temperatura de 2.7 Kelvin somente. E isso é indicação de que essa hipótese teórica de que o universo tinha surgido num momento quente inicial está de acordo com o que a gente observa. Desse momento inicial, havia flutuações de matéria e essas flutuações de matéria não tinham nada que impedissem que elas colapsassem, né? Essa matéria, na verdade, era matéria que a gente desconhece, a gente chama de matéria escura. E dentro dessas bolinhas de matéria escura, pequenas, é que já se condensavam a matéria que a gente conhece, átomos e moléculas, num momento bastante primordial, com o universo que tinha apenas centenas de milhões de anos, formando primeiras estrelas, estrelas grandes, muito massivas. E com o crescer do universo, essas aglomerações de matéria escura continuavam a se crescer de matéria que a gente chama, de forma que a gente chama hierárquica, as pequenininhas se juntavam entre elas, formando essas bolinhas maiores e maiores, onde você tinha essa matéria que a gente conhece crescendo também, formando não somente as primeiras estrelas, mas também as primeiras galáxias. Aí o universo ainda tinha menos do que um bilhão de anos nesse momento. Daí cresceu até hoje, que tem, com o universo que nós estimamos, não tem uma idade de 13,7 bilhões de anos. Por que algumas galáxias têm um formato que parece uma espiral? São as chamadas galáxias espirais. Existe uma explicação científica para isso? Sim. Os dois tipos mais comuns, inclusive a Hubble descreveu isso na sua classificação morfológica de galáxias, do universo local, são as galáxias espirais, elas possuem uma esfera central de estrelas velhas e um disco, um disco de estrelas jovens. Elas são galáxias que têm rotação e, por outro lado, tem também as galáxias elípticas, que são mais redondinhas, com uma população de estrelas mais velhas e sem muitas formações de estrelas jovens. A diferença das duas é provavelmente sua origem, enquanto que as galáxias elípticas têm um movimento de estrelas meio que aleatório, indicando que a nuvem que colapsou para formá-la, ela tinha pouca rotação, tinha pouco, o que a gente chama de momento angular. Então o colapso foi mais radial, um colapso mais ordenado. Enquanto que a nuvem que formaram as galáxias espirais, elas possuíam uma certa rotação, um pouquinho de momento angular, eu chamo, e isso provoca um colapso não somente radial, mas também formando um disco achatado. Então a origem dos dois tipos principais de galáxias do universo local é justamente esse processo inicial de formação. Apesar que as galáxias, elas, o universo é muito dinâmico, o universo é muito dinâmico, e elas se coligam com muita frequência. E a colisão de galáxias, por exemplo, de duas galáxias espirais, pode formar, dar origem a uma galáxia, no final das contas, como a gente observa para galáxias elípticas. Então existem caminhos distintos que podem chegar à formação das galáxias que nós observamos no universo local. É parte do nosso estudo. Existem novas galáxias, ou seja, galáxias que estão se formando somente agora? É possível que sim, mas isso implicaria que a formação dessas galáxias provavelmente seriam galáxias de menor massa, menores, já que o colapso gravitacional justamente dessa matéria que conhecemos dentro dos alas escuras, de matéria que não conhecemos de matéria escura, seria uma evolução mais lenta. Então é possível que existam halos escuros que estejam condensando essa matéria que conhecemos, mas posteriormente no universo. Mas não deve ser comum. Então deve ser comum mais um processo mais geral, onde houve um momento inicial da formação das galáxias, primeiras galáxias, que na verdade nós não sabemos como elas se relacionam com as galáxias do universo local. Já que quando observamos as galáxias mais distantes, estamos observando um universo mais primordial nos seus momentos mais jovens. Então as galáxias jovens do universo distante podem se relacionar de uma forma evolutiva com as galáxias que observamos no universo local. e esse tudo então, portanto, é produto do estudo que a gente chama de evolução galáctica. Certo. Professor, nossa, que aula legal, que bacana, muito obrigado por ter contribuído aqui com a função primordial desse quadro, que é trazer o conhecimento científico, democratizar o conhecimento científico, trazê-lo até aos nossos ouvintes. Professor José Eduardo Teles, pesquisador da área de astrofísica extragaláctica do Observatório Nacional. Um grande abraço para o senhor, tá bom? Um abraço, muito obrigado. É, ele falou ao vivo aqui com a gente, no quadro, que é uma parceria oficial, desde outubro de 2015, parceria oficial da Rádio MEC Educativa, com o nosso querido Observatório Nacional. Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.